Estou muito triste, muito triste. Uma figura muito querida, o conheci há muitos e muitos anos. Ele foi casado com uma grande amiga também. Enfim, e a vida é desse jeito, né? Em que pese ele e a Cristina estarem separados, ainda eram amigos, se davam muito bem, enfim. E é uma pena. Família toda, muito triste. Quem me deu a notícia ontem foi o Maurílio Vasconcelos, depois o Elton também, meu irmão, me passou a informação. Enfim, nós queremos tratar desse assunto agora, sobre a morte do Coronel DeMarco, ex-comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Rondônia. Vamos ver. O Coronel Ângelo Eduardo DeMarco, conhecido como Coronel DeMarco, faleceu vítima de um infarto fulminante em Porto Velho. Natural de São Paulo, o Coronel teve uma carreira notável no Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, onde chegou a ocupar o cargo máximo de comandante-geral. Coronel DeMarco ingressou no Corpo de Bombeiros durante a fase de estruturação da organização militar e desempenhou um papel importante em seu desenvolvimento. Ele foi subcomandante-geral de 20 de abril de 1998 a 31 de dezembro de 1988, antes de assumir como comandante-geral em 1 de janeiro de 1999, cargo que ocupou até 13 de dezembro de 2002. Atualmente na reserva, Coronel DeMarco deixou um legado de liderança e dedicação ao serviço público. O Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia emitiu uma nota de pesar, lamentando a perda do ex-comandante. A trajetória de Coronel DeMarco no Corpo de Bombeiros é lembrada por sua contribuição significativa para a organização e pela liderança inspiradora que exerceu durante seu comando. Quando eu entrei no Corpo de Bombeiros em 2002, ele é nosso comandante, uma pessoa que tem um histórico profissional, né, assim, admirável. Ele tem sempre pautado, né, por dedicação, a carreira militar, por excelentes trabalhos, né, e é um expoente da nossa corporação. Lamentável, o Coronel DeMarco sempre foi um exemplo na corporação. Um exemplo também de esposo, de pai, de amigo. Construiu a sua vida praticamente toda aqui no Estado, quando entrou no Corpo de Bombeiros, onde chegou a comandar aquela unidade. E foi, na verdade, comandante quando as coisas aqui eram muito mais difíceis, eram muito mais complicadas, se tinha muito pouco recurso. E o soldado, o bombeiro, o policial, enfim, todos tinham que se desdobrar para poder cumprir com o seu dever. Hoje ainda falta muita coisa, mas os nossos bombeiros estão muito melhor equipados hoje do que lá atrás. O Estado hoje tem mais recursos, tem mais condições. E o Coronel DeMarco jamais se acovardou, jamais prevaricou no seu dever. Era um desportista, adorava jogar uma bola. Eita, eu me lembro que nós jogamos boas peladas lá no campo da Brigada. E o Elton jogou muita bola com ele até agora, bem pouco tempo. Enfim, e foi uma surpresa para todos nós. Hoje eu estive com o governador Marcos Rocha, e o governador me falou, está muito consternado desde que recebeu a notícia. Enfim, Deus sabe de todas as coisas, mas a gente custa aceitar. O que eu posso dizer é que o Coronel DeMarco foi um amigo, uma pessoa que eu gostava muito. Aliás, eu gostava e gosto até hoje de toda a família dele. Mesmo ele não estando mais com a Cristina, com a professora Cristina, eles tinham um respeito muito grande um pelo outro, especialmente em razão dos filhos. E até porque eram pessoas também que davam respeito e adoravam receber respeito, tanto ele quanto a sua antiga esposa. E ela também está abaladíssima com tudo isso que aconteceu, porque, como eu disse, afinal de contas, DeMarco era o pai amado pelos seus filhos. Maurício Vasconcelos, quando me deu a notícia ontem à noite, eu fiquei estarrecido, fiquei muito triste. Enfim, a vida tem dessas coisas. Alguns vão cedo demais, a gente não aceita. DeMarco é um desses. Deus já o recebeu no seu reino, com certeza. E está aqui, eu quero, em nome do Grupo SIC, externar todo o nosso sentimento pela passagem do honrado, inesquecível, coronel Ângelo DeMarco.